Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Vai, vai, alfa, bota caralho Bota caralho Bota caralho, caralho Fala o seu vulgo baixinho, no seu ouvidinho Ao som do Mandela, vai me comer com carinho Ao som do Mandela, vai me comer com carinho Ao som do Mandela, vai me comer com carinho Ao som do Mandela, vai me comer com carinho Tava roça, roça sarra, louco a Nade baseada Tava roça, roça sarra, louco a Nade baseada Vem sarrando aqui pros cria, no pentão adaptada Vem sem sarrando aqui pros cria No pentão adaptada, vem sem sarrando aqui pros cria Vai, Alfa, bota caralho DUPEN, DUPE, 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 STÃO ADAPTADO Pula que pula você para ficar essa P!uta má vada Bate um siririque, então pula que pula Alpha bota caralho Pula que pula por cima da pika da pika... da pika... Alpha bota caralho Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Vai, vai, alfa, bota caralho Caralho Fala o seu vulgo baixinho no seu ouvidinho Ao som do Mandela vai me comer com carinho Ao som do Mandela vai me comer com carinho Ao som do Mandela vai me comer com carinho Ao som do Mandela vai me comer com carinho Tava roça, roça, sarra louco a Nade baseado Vem sarrando aqui pros cria No pentão adaptado Vem sarrando aqui pros cria No pentão adaptado Vem sarrando aqui pros cria No pentão adaptado 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 Vai, alfa, bota caralho Alfa, alfa do Mandela Alfa, alfa, alfa